Olha que lindo o picoque Grace, o pavão Que lindo Oi pavão É o pavão Pavão Que cor mais linda que ele tem Grace? É Muito lindo Olha só, que coisa mais linda Olha que legal a nossa aventura na árvore Grace Quer subir na casinha da árvore? Sobe aqui ó Aqui É, olha que legal Uou Uou, isso é legal Vamos chegando na casa da árvore Grace Uou Olha que legal Dá pra ver os horlógicos inteiros Pode ir lá Sim, podemos ir lá Isso Isso, isso você pode ir rapidinho Meu amor Quer chegar lá na frente ó Uou Uou, está mexendo Grace Eu não quero mexer Tem muita gente Tem muita gente que vai mexer um pouco Chegou Chegou Vamos falar Meu amor Vai correndo que você chega rápido Uou Está balançando Grace Que legal Que legal Que legal Uou Olha essa Balança Balança muito né Grace Balança muito né Grace Olha lá Chegamos na casa da árvore Lá em cima Grace Uou Olha Vamos lá daquele lado também Olha Tá aí lá Vamos até lá no túnel Uau Chegamos na árvore E aí Cadê você Grace Uau Estou vendo você Olha Olha essa que legal Vamos lá na frente do túnel Então vamos Pode ir Esse aqui não balança não Só um pouquinho Isso Até chegar lá no túnel Até chegar lá no túnel Uou Papai tem que abaixar aqui Senão eu bato a cabeça Isso Isso Terminou a nossa aventura Espera Tem outro páscoo Espera Tem outro páscoo Chegamos Olha que interessante Olha que interessante que tem ali Grace Tem uma casa de índio Olha Uma casa de índio Aqui como se fossem as cabaninhas dos índios Eu acho Muito legal Olha que lindo Olha que lindo né Olha que lindo né Olha que lindo né Olha que lindo né Olha a tartaruga Hannah que bonita Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo A Grace tá numa borboleta né Grace Que legal, né? Que linda! Você está movendo, Grace! Segura, Hannah! O Bug! Que divertido o Bug, papai! Está gostando, Grace? A Aninha está sentada no vagalume. E a Grace é uma borboleta que está saindo do café. É o Carapillar, Hannah! Olha ela que bonitinha, ó! Olha o Carapillar, Hannah! Que grande! Carapillar! É, é o Carapillar! É, olha as borboletas, Grace! Que linda! Está vendo? Olha! Pode chegar perto, só não pode pôr a mão nelas, tá? Se não machuca elas! Se não machuca elas! Olha que linda! Olha que linda! Olha a Butterfries! Olha que linda! Olha a Butterfries! Vermelhinha! 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 Sonsa vermelhinha! Está lá voando, tá vendo? Olha lá, ó! Elas estão comendo lá, tá vendo a comida delas? Uhum! Uhum! Vamos lá agora! Vamos lá agora! Uhum! Uhum! Você pode pegar isso? Não! Não! Eu não acho que ele vai! Obrigado, senhor! Olha o peixe! Olha o peixe! Que grande, Grace! Uau! É um peixe de monstro, Grace! Onde é? Olha ali! Ele é tão grande! Uau! Você viu isso? É uma peixe de monstro! Eu não dei um pulo aqui, quase molhou a gente! É uma peixe de monstro! É uma peixe de monstro! São a peixe de monstro! Eles estavam a peixe de monstro! Eles estavam a peixe de monstro! Eu acho que eles estão comendo! Ai, Raninha, você está vendo o peixe com a mamãe, hein? Que lindo! Esse peixe de monstro! É uma peixe de monstro! Eu não acho que você pode pôr ali! Não! Que lindo, né? É um peixe de monstro! Tem! 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 Tietaruga só, meu amor. Muito grande, né? São gigantes. Tem 100 anos, se não tiver mais, porque o tamanho. Eu nunca vi uma Tietaruga tão grande na minha vida. Papai! Oi! Linda! Muito lindas! Muito lindas! Mas essa ali é onde ele mora? Olha ele ali, olha lá, fazendo um buraco na terra. É um beaver. Olha que bonitinho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha aí, Grace, ele tá vindo perto de você agora aí. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá em cima, tem mais, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Você quer ver? Eu só quero ver o túnel. Olha o bicho, grana, olha lá. Olha o beaver. Olha o túnel. O túnel, vamos entrar no túnel? Aham, eu quero entrar bem aí. Então vamos. Cadê você, Grace? Achei! Entra no túnel, Rana, entra no túnel. É uma árvore que caiu. É uma árvore que caiu? Sim. E a surpresa que eu vou divertir. Tá se divertindo, meu amor, que bom? Tudo é divertido. Eu quero correr. Eu quero correr. Eu quero correr. Eu quero correr. Oi, Rana. Tô vendo você. Oi. Oi, Grace. Oi, Grace. Olha que lindo, Grace, que eles são. O Penk Flamingo, olha. Muito bonito né? Muito bonito, honey! Você melhor ver como longa o ovo aqui Tem um ovo aqui? Sim! Wow! É um aligar, certo? É um aligar! É um aligar! Aqui, o ovo! 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 A little girl! Ovo! Ovo! Muito bom! Uh! Vamos embora! Que legal! Aí, do outro lado Grace, tem o bicho preguiça! É? Aqui é pra você o bicho preguiça! Eu lembro que ele está dormindo! o bicho preguiça ele dorme o dia inteiro dá comida pra ele meu amor dá mais pra ele É 5 meu amor Que bonitinho Olha o chifrinho dele Quebrou um Verdade meu amor Ele deu comidinha Olha ele lá, leva lá pra ele Nossa, ele comeu Olha quanto que ele comeu Ele comeu tudo que ele aceitava Ele estava muito com fome Olha que bonitinho, pequenininho Bebezinho, torre Estou fazendo xixizinho, Grace Olha lá Olha lá o pequenininho fazendo xixizinho Olha lá